Daí pessoal, estamos aqui então no LEGO Marvel Vingadores e vamos ensinar pra vocês agora nesse vídeo então como pegar o tijolo vermelho da fase riscado na lista. Aí então o Gabi vai lá no espaço, tem que pegar e ir para o espaço, depois que acabou o jogo, né? Vamos em busca dos tijolos vermelhos do LEGO Avengers. Então tá. Se for inscrito no canal, aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber todos os tijolos vermelhos que a gente vai gravar aqui do LEGO Avengers. Curte o vídeo e deixa o like, convida os amigos para vir assistir, para se inscrever no canal, né Gabi? Compartilha com todos os amigos aí, valeu! Então, depois da vinheta, bora pro vídeo! Mostra aí, Gabi, então o que eles têm que fazer para pegar o tijolo vermelho. Tá bom! Ó, vocês têm que... Ó, sabe isso! Você tem que ir com visão, ó! Você vem aqui... Fala com esse cara aqui, ó! Cara legal! O que você está fazendo no lugar como esse? É! Não achei que essa fosse sua praia! Por que estou aqui, você pergunta? Para colecionar... Uma troca foi combinada, mas parece que o Barão Strucker não está disponível. Se você pegar o monóculo dele para mim como combinado, estou disposto a lhe oferecer uma troca genuosa. Tá certo! Vamos fazer ela para ele! Agora eu preciso vir aqui, entrar aqui! Ativar a alavanca... Ou é senso, será? Ah, tá! Dois... Oito... Sete... Agora sim! É, foi difícil! Era que ficava em verde ali! Ah, tá! Vou quebrar aqui... Pra achar a coisinha! A coisa que ele quer! Tá! Vou quebrar aqui! Tá! Tá! Tá aqui! É uma lupa que ele quer! Uma lupa! Será que ele é detutivo? Tipo Sherlock Holmes? É, deixa! Deixa eu dar pra ele... E deu! Vamos entrar! Diga! Isso! Uma pena o barão Strucker estar disponível para consulta! Acho melhor não perguntar como você conseguiu isso! Só certifique-se de que não possa ser rastreado de volta a mim! Tá! Conseguimos! Vamos! Tá aí! O tijolo vermelho da fase riscado na lista pra vocês, pessoal! Muito bem! Então... Fiquem aí! Acompanhem o canal que a gente vai colocar mais, né Gabi? Uhum! E também... Minha recompensa era uma moeda azul! Uhum! E aí, pessoal! Agora que pegamos então o tijolo vermelho da fase riscado na lista... A gente vai aqui, ó... Nos extras! O nome do tijolo vermelho aqui é a atração de peças! É! Então agora tá disponível para compra, ó! A gente tem que ir lá comprar... Pra depois habilitar ele! É! Então... Vamos lá comprar, Gabi? Uhum! E sobe a escadinha... Vem aqui! Entra aí! Aeroporto aviões da Shield! Dobre direita! O que vem aqui? Ah! Então é aqui! Ali, ó! Sala do colecionador! Vamos ver quanto é que custa! A gente nem sabe que a gente tem dinheiro pra comprar, né Gabi? Uhum! Eu nem vi quanto de moeda a gente tem! Dois mil! Ó! Primeiro bloco vermelho então! Tijolo vermelho! Atração de peças! Ele custa cem mil! E o Gabi vai comprar agora! Compra, Gabi! Aê! É nosso! Peça vezes dois, ó! Um milhão custa isso! Sai um pouquinho agora, Gabi? Ativa lá pra nós a atração de peças! Dois! Eita! Extras! Atração de peças ligado! E o peça vezes dois você tem também! Muito bom! Tu viu que legal? Compre o peça vezes dois já aí! Uhum! Não vamos perder tanto! A gente tem também! Comprou! Um milhão! Peça vezes dois! Ativa lá pra nós também, Gabi! Eita! Com tudo! Ativei! Feito, pessoal! Aquele abraço! Até o próximo vídeo, então! Valeu!